Assistir televisão é pecado? Até onde a vaidade se torna pecado? E se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz do Calvário, como seríamos saulos? Pois é, no vídeo de hoje eu vou responder essas três perguntas. E se você tiver alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida bíblica, vá lá no meu Instagram, está passando aqui agora, ou no link da descrição, você vá lá no meu Instagram e deixe diretamente no direct ou em algum comentário do meu último pôster, que você vai ter prontamente a sua resposta gravada e colocada aqui no YouTube, tá bem? Peço a você que se inscreva no canal, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, assim você receberá todos os vídeos lançados aqui no canal. E também ajude no engajamento do canal, curtindo, comentando, compartilhando, nesta forma mais pessoas vão ter um conteúdo como este, tá bem? Então, vamos responder a primeira pergunta, que seria, se Jesus não estivesse morrido por nós, como seríamos salvos? Ora, essa pergunta é bem simples, e eu vi ela sendo feita por uma criança de 5 anos de idade, a um pastor, que tem doutorado em teologia, doutor Rodrigo Silva. Ele respondeu esta questão para esta criança, e eu, no mínimo, achei a resposta dele curiosa, e eu vou repeti-la aqui. A minha resposta seria praticamente a mesma, eu faço das palavras deles, da palavra dele, a minha palavra, que seria, se ele não estivesse morrido na cruz do Calvário por nós, obviamente, ele teria que achar outra maneira de nos salvar. O plano da salvação continuaria, tá? Não seria, literalmente, ter que morrer na cruz, só morrer. Se não fosse morrer na cruz, nós não seríamos salvos. Então, se ele não morresse na cruz, obviamente, nós teríamos outra maneira de ser salvos. A televisão é pecado? Assistir televisão é pecado? Ora, eu vou utilizar o mesmo texto base que eu utilizei nos vídeos passados. 2 Coríntios 6.12, que é, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei prender por nenhuma delas. O que seria isso? É milícito ter uma televisão dentro de casa? Eu controlo ela? Não é ela que me controla. Ora, se eu tiver um carro e vou para o serviço com o meu carro, e certo dia, a ponto de eu não aguentar mais ir para o serviço de a pé, e ter que ir de carro obrigatoriamente, não é eu que sou o dono do carro, é o carro que é meu dono, é o carro que me escraviza. Aquilo que eu sirvo é aquilo que me escraviza. Se eu sirvo o pecado, óbvio que o pecado me escraviza. Então, se a televisão tomar conta da minha vida, a ponto de a televisão mandar em mim, isso é pecado? Foi o exemplo que eu utilizei no vídeo passado. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Todo remédio que você compra em farmácia, você pode matar uma pessoa, ou você pode se matar tomando remédio demais. Então, a televisão, ela não é pecado você ter televisão dentro da sua casa, não, desde que você controle ela. Você saiba o que você vê, você saiba o que você assista, você sabe o que entra dentro da sua casa através da televisão. Aliás, o que você está na sua mão aí agora, utilizando o YouTube, a internet, o seu celular, o seu smartphone, é mil vezes mais perigoso você cair todo dia em pecado do que a sua própria televisão. A televisão antigamente era utilizada, não era nem utilizada nos lares evangélicos. Hoje é que vemos mais isso. Mas, só para assistir notícias, para assistir... Hoje nem notícia mais presta. Hoje nem notícia mais presta. Então, se você tem a sua televisão para entreter o seu entretenimento de lazer dentro da sua casa, você assiste um DVD, um filme bom, um filme familiar, amém? Desde que a televisão não seja seu dono. Você seja dono da sua televisão. O que eu quero dizer com isso é que ela não te tira o tempo de você ler a Bíblia, que ela não te tira o tempo de você ir à igreja, que ela não te tira o tempo de você cultuar a Deus, conversar com a sua esposa, conversar com seus filhos, ter um diálogo agradável com seus filhos. Quanto a isso, perfeitamente, você pode ter televisão. Agora, a partir do momento que ela te tira o diálogo com seus filhos, tira o tempo de você ler a Bíblia, estudar, orar, jejuar, ir aos cultos, você está picando. A televisão está fazendo você pecar. Ela não é pecado, mas o que você faz através dela vai ser pecado. Então, a próxima pergunta é até onde a vaidade é pecado? Pessoal, eu vou estar respondendo três perguntas por vez, tá? Por ordem de chegada. Três perguntas por vez. A pergunta, teve uma pessoa que perguntou sobre o sábado, porque hoje não guardamos mais o sábado no próximo vídeo, tá bom? Que vai ser lançado na quarta-feira. Quarta-feira, quatro horas da tarde. Se você estiver assistindo esse vídeo, a sua pergunta vai ser respondida lá, tá? Até onde a vaidade vai ser pecado? Ora, o Salomão escreveu, de vaidade em vaidade, tudo é vaidade. Por que eu visto um paletó bonito para subir no puto? Primeiro, por caráter, por caráter moral, ético e uma regra, né? Uma regra da igreja, escolher o paletó, tudo. Então, tem. Mas por que eu compro um paletó bonito de tal marca, de tal jeito? Por quê? Porque isso é uma vaidade minha. Preste atenção. A vaidade não é pecado, gente. Porque se isso não fosse vaidade, se a vaidade fosse um outro tipo de pecado, isso praticamente nós não teríamos boniteza nenhuma. Nós não queríamos ser bonito. Para que eu quero uma casa bonita? Vaidade. Para que você quer andar num carro bonito? Vaidade, meu querido. Essas vaidades são vaidades naturais. Agora, a vaidade feminina em si, que eu acredito que foi a pessoa que perguntou até onde a vaidade vai. Ora, eu acredito que não precisa a mulher rebocar a cara para achar que é bonita. Vestir uma roupa apertada para chamar a atenção de alguém. Essa é a vaidade lascivia. Você comete pecado e faz com que outras pessoas cometam pecado. Isso não pode. Isso é errado. Isso deve ser evitado. Por quê? Porque a partir do momento que você veste uma roupa por vaidade para chamar a atenção de outra pessoa, essa pessoa vai se sentir chamada a atenção, vai olhar, desejar e cubiçar. Eu acredito que não precisa disso. As mulheres evangélicas hoje, eu estava até olhando no Instagram, principalmente, as mulheres evangélicas hoje não são irmãs, são modelos. Modelos de roupa, modelos fotográficos. E isso atrapalha a sua vida espiritual. Isso te coloca no buraco. Isso não pode. Deve ser evitado, porque não é uma vaidade natural, uma vaidade que você, do seu dia a dia. É uma vaidade excessiva, que não tem precisão de você fazer. Por exemplo, tem pessoas que têm o costume de tirar a sombrancelha. Tem pessoas que têm o costume de usar... Para que você usa, por exemplo, o cavanhaque? Vaidade. Para que você tira a sombrancelha? Vaidade. Eu não vou dizer nem tanto cavanhaque, mas tem pessoas que não têm necessidade nenhuma de tirar a sombrancelha. Não tem problema estético nenhum, mas por vaidade. Quando uma mulher, para mim, na minha opinião, quando uma mulher tira a sombrancelha, certo? E arranca toda a sua sombrancelha e coloca aquela chamada sombrancelha render, você está olhando para Deus e está dizendo que Deus não soube nem te fazer. Isso é errado. Você está dizendo para Deus que Ele não soube te fazer, que fez você imperfeita. E Deus não faz. Não fez você imperfeita. Você pode ser linda, bela, perfeita, sem ser vulgar, sem ser depravada sexualmente. Porque tudo aquilo que você veste com lacívia para chamar a atenção, você vai estar cometendo pecado. E nós sabemos que um homem que olha para uma mulher indecentemente e a deseja no fundo do seu coração, já cometeu a do télio com ela. Não é ele sozinho com ela. Os dois erram. A irmã, por estar vestida indecentemente, está parecendo, o que nem diz assim, uma Jezabel. E o irmão, que não aguenta ver um rabo de saia, e olha e deseja a mulher. A mulher, alheia ou deseja a mulher. A filha, a moça dos outros, a moça do pai de família, deseja a família dos outros. Isso é errado, deve ser evitado. Então a vaidade, ela se torna pecado a partir do momento que passa a ser excessivo. Passa a ser só para chamar a atenção. O fim não é se sentir bem. O fim não é a naturalidade. O fim é chamar a atenção para que os outros pequem. Mas, isso é o desejo do meu coração? Não. Tem pessoas que fazem isso sem ao menos perceber. Por isso que nós temos que estar com a nossa mente ligada na palavra 24 horas por dia. Porque a palavra, ela é um espelho. A lei de Deus é um espelho. Você chega na frente do espelho, o espelho te mostra o que está errado em você. Então, eu olho no espelho, eu vejo, o espelho mostra se meu cabelo, minha sabrecelha está bagunçada, meu cabelo está assanhado, eu preciso dar uma penteada. Se eu preciso, entendeu? Se eu preciso arrumar, talvez, a gravata se eu tiver de paletó. E isso tem que ser evitado. E você preste atenção na lei de Deus. Então, é isso. Eu espero que as suas perguntas, as suas respostas tenham sido esclaras. Se sobrou alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Também seja membro. Eu estou precisando do primeiro membro. Se você quiser ir presentear, fazer esse presente por mim, eu agradeço muito. E lembrando, se tiver dúvida, deixe aí nos comentários. E mais perguntas também vá lá no meu Instagram, tá bem? Deus abençoe sempre e até a próxima.